A sua atenção especial agora, porque eu vou falar de um assunto de extrema importância e relevância. Muitas perguntas ficam na nossa cabeça quando o assunto é violência doméstica. Por que a mulher aceita? Por que ela continua nesse relacionamento? Por que ela não vai embora na primeira agressão, no primeiro xingamento? Muitas dúvidas ficam no ar. E hoje eu vou conversar com uma vítima. Vou conversar com ela com exclusividade. Ela é uma repórter, uma trabalhadora, uma jovem de apenas 26 anos. O nome dela é Dalila Barreto. Dalila relata os momentos de terror que viveu com o ex-companheiro, um sargento do exército de Aracaju. E aí ela relata pra gente que entre os abusos vem violência psicológica, ameaça, agressão, diversas violências. E o pior de tudo, ela conta que foi agora, na noite do Natal. Nem sei se foi a pior história, porque ela conta que até, infelizmente, já perdeu um bebê por causa desse agressor. Este homem está preso. Ele foi preso em flagrante. E agora eu chamo aqui pra cena a Dalila Barreto. Seja muito bem-vinda, Dalila. Eu sei que esse... Mari, boa noite. Boa noite. Eu sei que é um momento muito difícil e falar, relembrar, é sangrar mais uma vez, né? Mas eu espero que a nossa conversa abra a mente de muitas outras mulheres que talvez estejam vivendo essa situação. Primeiro eu quero saber como você está agora, Dalila? Eu estou devastada, né? Eu não imaginei que o nosso relacionamento fosse acabar dessa forma, porque eu fui criada de uma maneira assim, né? Que a mulher, ela tem que fazer de tudo pra manter a família. Pra manter o relacionamento bem, né? E é uma forma machista até. E muitas permanecem exatamente por isso, porque acham que vai mudar, que tem conserto, que foi só dessa vez, que não vai acontecer de novo e ele pede desculpa, né? Então, meu coração está em pedaços. Eu não sei nem o que é que eu vou fazer amanhã. Eu não sei. Eu não estou conseguindo dormir direito, comer direito. Então, eu não sou a mesma pessoa. Vamos contar um pouquinho pras pessoas o que aconteceu com você. Desde que eu cheguei em Aracaju, em abril, começaram já as agressões psicológicas. Ele é uma pessoa completamente transtornada, tá? Ele é muito agressivo. Ele sempre vinha com palavras do tipo, mulher não sabe dirigir. Mulher tem que ser submissa, sim, ao marido. Mulher tem que fazer tudo dentro de uma casa. Você saia daqui, se eu falasse com ele, saia daqui sua desgraça. Era assim que ele me tratava. E eu, vem cá, vamos conversar. Vamos tentar resolver. Não me trato dessa forma. Eu estou sofrendo. Não é assim que se trata uma mulher. Ele, ah, mas eu sou desse jeito, eu sou assim. E depois que eu entrei no exército, piorou. Era desse jeito que ele falava. Ele usava a patente dele para lhe ameaçar? Isso. Inclusive, ele sempre falou, se quiser me denunciar, vá denunciar. Mas saiba que não vai dar em nada, porque eu sou federal e não vai dar nada para mim. Você é uma ninguém na minha frente, porque eu sou federal. É lamentável, né? Ele falava desse jeito. Lamentável que isso aconteça. E só deixando claro que isso não representa a corporação, viu, minha gente? De jeito nenhum. Isso não representa a corporação. Ele não merece ser chamado de militar. Dalila, o que aconteceu agora nos últimos dias? No dia 12 de dezembro, né? Ele se embriagou. Nós discutimos. E na volta para casa, eu fui dirigindo. Inclusive, um casal de amigos dele pediram carona e foram com a gente para o caminho de casa, né? E, de repente, ele surtou dentro do carro. Começou a gritar muito comigo. Vai, desgraça. Vai, dirige mais rápido. Está muito devagar. A mulher não sabe dirigir, não. Dirige mais rápido. Para. Para esse carro. Para agora. Para que eu quero atirar. Se tu não parar, eu vou atirar na tua cabeça. Aí, eu fiquei assustada. Não parei. Continuei dirigindo. Ele abriu a janela do banco passageiro e deu dois tiros para cima. Quando eu escutei o pipoco da arma, eu me assustei e o carro quase que sai da pista, né? Isso estava muito esquisito já, meia-noite. E eu fiquei apavorada, desesperada. Quando deixamos o casal na casa deles, o rapaz, amigo dele, disse para ele tirar todas as munições da arma. Significa que ele conhece o amigo muito bem e sabe do que ele é capaz. Quando chegamos em casa, eu fui tentar conversar com ele. Ele deitou na cama e eu fui tentar me aproximar para a gente conversar e resolver. Ele começou a me chutar. Sai daqui que você é uma desgraça. Sai daqui que você não tem direito de falar comigo. Eu que mando aqui. Se você continuar me infernizando, você vai conhecer a minha pior parte. Você vai me conhecer de verdade. E não vai dar nada para mim porque eu sou federal. Você vai ver. Quando você engravidou, Dalila, o que é que aconteceu? Eu não sabia que estava, né? Acabei fazendo um teste de farmácia. Mostrei para ele e disse, ah, não. Deve ter dado errado porque você tem endometriose. Endometriose. Isso jamais poderia acontecer. Só que eu continuei sentindo algumas dores. Sentia desejo de comer comida estranha mesmo. Coisa de quem está grávida. Sentia muito sono também. E ele dizia, ah, você é muito frescurenta, mimada. Para com isso. Você não está grávida, não. Mas quando ele percebeu de fato que eu estava, ele mandou eu tomar um chá. E eu, sem saber, tomei e acabei perdendo o bebê. Ele induziu. Ele induziu esse aborto, né? E voltando para a fatídica noite, né? Ele deu os dois tiros para cima e ele acabou preso. Como é que chegou até esse momento da prisão? O momento da prisão já foi no dia 24 de dezembro. Depois do dia 12, no dia 14 de dezembro, eu fiz um boletim de ocorrência contra ele. Que está exatamente aqui. Denunciei, né? Violência contra a mulher, lesão corporal. E denunciei no dia 14. Depois disso, ele me procurou no Recife, na casa dos meus pais. Pediu para a gente voltar. Fez aquele chororô de agressor, né? Tentando persuadir. E eu, pelo sentimento, achando que ele mudaria, voltei. Voltei para casa na ilha de Itamaracá, onde estávamos passando as nossas férias. Depois disso, quando começaram as discussões novamente, as brigas, ele apertava meu braço. Começava a me ameaçar com arma de fogo. Que ele só andava com essa arma. Inclusive, era a segunda pele dele. Quando foi no dia 24 de dezembro, ele começou a jogar minhas coisas para fora de casa. Dizendo, ah, você é um lixo. Desapareça daqui. Saia daqui. Bateu minha cabeça na parede. Entendeu? Pegou a mangueira que ele estava lavando o carro. E começou a jogar água em mim. Eu fiquei desesperada. Corri. Fui lá para fora. E consegui ligar para a polícia. Acredito também que os vizinhos, vendo o que estava acontecendo, também ligaram. Porque no momento que chegou uma viatura, imediatamente já chegou outra. Agora ele está preso? Está preso na polícia do Exército aqui de Pernambuco, no quarto BPL. Só para finalizar, Dalila, estamos já no finalzinho do programa. Essa pergunta que eu comecei. O que é que leva uma mulher a aceitar tanto tempo as agressões? Você acha que faz parte da nossa cultura? Faz. Porque a gente acha que vai haver mudança. Mas essa mudança nunca acontece. A gente acha que a pessoa que a gente ama vai mudar. Vai mudar por nós. Só que ninguém muda ninguém. A gente esquece disso, desse detalhe. Que ninguém muda ninguém. E a gente insiste achando que tudo vai melhorar. A gente insiste porque o agressor entra na nossa cabeça tentando fazer a gente acreditar que ele é uma boa pessoa. E que a gente é que é maluca. Como ele fazia comigo. Para ele, eu era maluca. É com esse depoimento, Dalila, que eu encerro aqui a nossa entrevista. desejando que ele permaneça preso, que você fique em segurança. Te agradeço por ter falado com a gente.